Fala galera, bom dia, bom domingo pra todos vocês inscritos aqui no canal do Ramão, sejam bem-vindos E hoje, mais um dia desse inverno maravilhoso aqui né, que a gente não trabalha, que a gente fica aqui Sem muito conteúdo pra produzir, mas eu vim aqui falar um pouco com vocês né Deixa eu dar uma olhada na câmera fria aqui, vamos dar uma conferida como é que tá a nossa câmera Aí ó, pra galera que nos acompanha ó, o verão nos aguarda com bastante açaí ó É isso aí galera, hoje é domingo aqui né, como eu falei pra vocês, a gente ainda tá passando por aquele período de inverno Aqui em Foz do Iguaçu, mas temos data pra voltar, a partir do dia 15 de agosto nós estaremos voltando na Avenida Mário Filho Em frente ao Upa do Morumbi, com o nosso carrinho de açaí maravilhoso E esse ano vai ser show hein galera, vai ter muita coisa boa lá no carrinho pra vocês E eu quero que vocês compartilhem para o máximo de amigos que puderem né, que a nossa volta será no dia 15 de agosto né Na Avenida Mário Filho, em frente ao Upa do Morumbi E eu conto com a presença de todos vocês lá, nessa data né, todos os inscritos aí do canal Né, a gente vai tá gravando um vídeo durante o nosso dia lá, tomara que não chova no dia né Nós estaremos gravando um vídeo durante o dia lá, da galera chegando, pedindo o seu açaí A galera gravando no TikTok, a galera que quiser gravar vídeo no TikTok, no Quai, no Instagram Que quiser postar os seus stories lá, marcar o nosso Instagram Então, a gente vai tá gravando um vídeo completo de tudo isso no nosso canal do YouTube E tá fazendo vídeo com a galera também né, a galera que viaja 1.200 quilômetros E vem aqui pra tomar o melhor açaí do Brasil né Então, você que ainda não gravou esse vídeo comigo, eu vou estar esperando no dia 15 de agosto né Lá na Avenida Mário Filho, em frente ao Upa do Morumbi E hoje eu tô aqui em casa, olha só a situação gente, da minha piscina Amanhã eu vou ter que dar uma de piscineiro né, que o meu piscineiro parou de vir E ó, tá só por Deus Aqui minhas motinhas elétricas né, onde a gente anda sem gastar gasolina Dá uma olhada nisso gente Isso aqui é um, isso aqui é um conforto danado, vou mostrar aqui pra vocês ó Vou dar uma voltinha aqui ó, olha aí ó Uuuuh Olha aí ó, não faz barulho, não gasta gasolina É show de bola Olha aí ó Hã? Ó Deixa eu virar aqui Então é isso aí meu povo, ó Ó E ó como é que tá o tempo hoje aqui, nem sol tem ó Essa semana veio uma galera e gravou vídeo, marcou eu lá no Instagram lá Falou, cadê Ramon, viajei 1.200 quilômetros pra tomar seu açaí Você não tá aqui na frente do Upa Gente, me desculpem Mas é a partir de agora vai ser assim né, a gente vai parar no dia 29 de março Vai tá sempre voltando no dia 15 de agosto Por quê? Por quê Ramon? E a gente que vai no meio do ano aí em Foz do Iguaçu e tal Gente, quem vim aqui no meio do ano em Foz do Iguaçu Se quiser me conhecer, pode tá entrando em contato né Pelo Instagram A gente vai fazer o possível se eu tiver aqui na cidade pra gente se conhecer Mas o carrinho só será aberto do dia 15 de agosto Até o dia 29 de março Porque é inverno aqui Alguns dias dá uma esquentadinha assim, dá uma esquentada Mas é, são dias muito, são dias que são muito raros né Aqui em Foz São dias raros que dá essa esquentada Por exemplo, hoje nem sol tem, olha a situação que tá Aí, vai pra dentro do Prentinha Olha o Prentinha querendo escapar lá Mas Tá no céu, não pode escapar Então é, tem dia que dá algum solzinho Mas são raros os dias que dão isso né Olha só como é que tá E aí o que acontece gente Não dá pra gente ficar lá à noite Passando frio Ninguém vai lá comprar açaí É complicado, é bem complicado Então A gente tá fechando essa data agora Trabalhando dobrado no verão Se Deus quiser esse ano a gente vai tá na Aquamania de novo Né A gente conta com o apoio de vocês né Pra estar lá na Aquamania Como assim Ramon, o apoio da gente pra tá na Aquamania Quanto mais as pessoas forem Mais as pessoas que já foram lá Foram atendido pela gente É, nos reivindicar lá Mas É, o pessoal vai querer que a gente esteja lá esse ano de novo Então Por isso que eu conto com o apoio de vocês Quem for lá pro Parque Aquático Né Nos ajudem lá Dá aquela moralzinha Pra que com certeza nós Estejamos esse ano Lá mais uma vez Beleza galera Eu encerro aqui Desejando um ótimo domingo pra vocês Uma ótima semana Um ótimo começo de semana Né Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Em breve nós estaremos lá no carrinho de novo No Parque Aquático Se Deus quiser Né Eu preciso muito de estar lá esse ano Né Que a gente passou por um Um grande período parado Sem trabalhar aí Então Nós precisamos De trabalhar Que é o nosso ganha-pão Né E ali na Logo ali na frente É a casa do Lucas Ó Lucas já confirmou Que esse ano vai estar comigo de novo lá também Então É isso aí galera Todo mundo ganha né Todo mundo trabalhando Todo mundo ganha com isso Então quero Desejar uma ótima semana aí pra vocês Quem ainda não se inscreveu no meu canal Já se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Para não perder nada do que acontece No mundo do Ramon do Açaí Valeu galera Vou entrar aqui de volta Aqui na minha casa Quem ainda não conhece a minha casa Tá aqui ó Uma hora eu faço outro Outro vídeo de tour Pra vocês aqui Tá bom Essa é a Fiorina do Açaí Aí ó Aí ó Ali a câmera fria dos Açaí Aqui a área Aqui a pretinha Aqui a nossa área de lazer É nóis Fechou que heróis Tamo junto misturado Então Não esquece de se inscrever aí no canal do Ramon Ativar o sininho de notificação Para você não perder Nada do que acontece no nosso mundo Né pretinha Olha a cara dela Olha a cara dela Pretinha É E ela fica ali na espreguiçadeira Ela gosta de dormir ali Você gosta de dormir ali pretinha Quando tem o solzinho Você gosta de ficar ali Na verdade ela dorme ali Naquele sofazinho Perto do freezer Que é quentinho Né De vez em quando Ela vai andar de bicicleta As vezes eu tô longe de casa O vizinho liga Ô tua cadala Tá correndo atrás de mim De bicicleta aqui Aí eu falo Pô minha cadala Ela nem sabe andar de bicicleta Aí ele fala Não Eu tô andando de bicicleta Ela tá correndo atrás de mim Aí eu entendo Mas você nem sabe andar de bicicleta Né pretinha Não né Olha lá a cara dela É isso aí galera Muito obrigado Vocês que me acompanham Todos os dias Só tenho a agradecer É Mais uma vez Deus abençoe a semana de vocês Né Tenha um pouco de paciência Que a gente vai voltar com tudo Gravar muito conteúdo aqui no canal Vamos gravar vídeo no TikTok A galera que vai lá No parque Que vai no meu carrinho Na Avenida Mário Filho Confesso pra vocês Que eu já tô morrendo de vontade de voltar Né Já tô O final da temporada A gente fica cansado Mas o bom é que Quando a gente fica muito tempo parado A gente volta com aquela sede Né De trabalhar De produzir conteúdo Gravar vídeo com vocês E a galera vem Quer gravar aqueles vídeos Do 1200km Eu tô preparado já Tô pronto Se já tivesse calor Verãozão hoje Eu já estaria preparado Pra voltar E a gente voltar com tudo Gravando aqueles 3 vídeos por dia Aqui no YouTube Mas ó Vai chegar logo Falta pouco Já estamos chegando em julho Só mais esse mês de julho Metade de agosto E nós volto com tudo Beleza? Brigadão Beijo no fundo do coração De todos vocês Tamo junto hein Beijo no fundo do caminho Beijo no fundo Beijo no fundo do dimension